E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui cheio de orgulho pra falar que agora em agosto o canal do Valentim vai completar 3 anos de vida. Sinceramente, eu não sei nem como eu consegui chegar até aqui. E hoje eu vou contar pra vocês alguns detalhes sobre minha vida que eu nunca contei antes. Postar dois vídeos semanais no canal parece fácil, não é verdade? Mas não é quando você tem que dividir todo o trabalho que envolve a produção de um vídeo e que honestamente não é pouco com dar aulas de 7 horas da manhã às 10 horas da noite, de segunda a sexta-feira. Pois é pessoal, pra quem ainda não sabe, eu também sou professor de inglês e os meus dias são assim. Eu começo a dar aula 7 horas da manhã e vou parar às 10 horas da noite todos os dias da semana. E isso quando eu não tenho que remarcar algumas aulas pra poder viajar pra outros estados, fazendo shows, dando cursos, workshops e por aí vai. E o tempo que eu tenho pra gravar os vídeos fica todo concentrado nos sábados e domingos. Meus finais de semana são assim. Eu passo eles praticamente inteirinho gravando vídeo pra vocês. É realmente um trabalho bem pesado e bastante difícil. Principalmente porque além de todo o trabalho, eu ainda tenho que dar atenção pra minha família, que vive me cobrando mais tempo pra eles. Me perdoe estar dividindo esses detalhes da minha vida com vocês, que pra muita gente talvez isso não seja nem muito relevante. Mas eu queria que vocês entendessem exatamente como foi difícil chegar até aqui e como é grande o meu carinho pelo canal e por todo mundo que faz parte dele. Vocês podem ter certeza que minha motivação não é a grana. Se fosse por isso, eu já tinha desistido do canal há muito tempo. Um dos principais motivos que me faz continuar firme e forte é o carinho que vocês têm por mim. É muito emocionante ver o carinho que tanta gente de tantos lugares diferentes tem por mim. Isso realmente não tem preço. No final de julho, rolou um encontro com alguns fãs aqui do canal, lá no YouTube Space de São Paulo. E eu fiz questão de convidar poucas pessoas pra esse encontro, justamente pra poder dar atenção pra todo mundo da melhor forma possível. Eles foram representar os fãs aqui do canal. A gente passou uma tarde super agradável. E no final do encontro, eles gravaram essa mensagem pra mim. E aí pessoal, tudo bem? O canal do Valentim está completando 3 anos. E nós viemos aqui no YouTube Space pra comemorar com ele. Parabéns pelos quase 400 mil inscritos. E logo, logo chega no milhão. E quando isso acontecer, pode ter certeza que estaremos aqui novamente para comemorar com você. Esperamos que você cresça não só na sua vida profissional, mas também na sua vida pessoal. Continue sendo esse cara bacana que você é. Que desse jeito, o seu canal vai crescer mais e mais. E você vai atrair muito mais inscritos do que você imagina. É isso aí, Valentim. Prazer conhecer você. Comemorando com todo esse pessoal. 3 anos de canal. Parabéns, Valentim. Parabéns pra gente também que assiste você, se diverte com você e aprende muitas coisas. Parabéns e longa vida ao canal. É uma honra estar aqui, ser um dos selecionados. Tô muito feliz com isso. E se você que tá em casa, tá assistindo esse vídeo e não pôde estar aqui, não fique triste, não desanime. Porque, quem sabe, no próximo ano você tá aqui no meu lugar. Então, muito obrigado pela oportunidade. E foi uma honra, assim, foi prazeroso demais pra mim faltar no meu trabalho hoje pra estar aqui. E se você tá vendo esse vídeo e ainda não é inscrito nesse canal, pô, como assim, velho? Se inscreve aí, dá um like, compartilha e vem fazer parte da sua família também. E como o Valentim sempre fala, expanda sua mente e veja o mundo contra os olhos. Até a próxima. Incrível, né? Eu só tenho que agradecer a todos vocês que participam ativamente aqui do canal do Valentim. Seja dando like, comentando, compartilhando meus vídeos. Vocês podem ter certeza que o canal do Valentim só conseguiu chegar até aqui graças a vocês. Mais uma vez, muito obrigado, um beijo a todos e até a próxima.